Hoje, tivemos a notícia surpreendente que esse nosso trabalho, que foi feito porque estamos na pandemia e não podíamos fazer teatro. Então, conseguimos realizar essa linguagem que não é televisão, não é cinema, é uma mistura. E devo isso à atriz Mika Lins, que é minha filha, e o meu gênero, Sérgio Brasberg, o seu marido, que é da linguagem do cinema, porque senão eu não faria, porque eu não entendo dessa linguagem. Por exemplo, essa gravação eu estou fazendo pela segunda vez, porque eu achei que a primeira fala em mim não estava meia. Então, hoje, eu não acredito, eu estou quase certa de acreditar, mas o Messias, que é meu secretário e nosso produtor, me falou, com certeza, 8.350 pessoas. Eu nunca pensei que, além de nós, ia ser visto, né? Também eu sou uma pessoa esperançosa. Eu sempre acho que as coisas vão ser resolvidas, mas não sou pretensiosa. Não, mas é uma satisfação. Já há dois anos fizemos as sete leituras, que são sete por ano, e agora nós estamos fazendo essa, é a penúltima, que se chama Porta Retrada. Já é algo mais leve, uma coisa romântica, e de dois atores jovens que fazem, e depois vamos fazer a última. Fernando Pessoa, e eu espero que a gente volte para o palco. Eu queria dizer o seguinte, é bom que se faça esse texto agora, Porta Retrada, que a gente tenha escolhido, que foi uma escolha da Mica, uma sugestão dela, de fazer poesia, porque, mesmo quando é algo dramático, tem sempre uma delicadeza. E nós estamos em um momento de muita agressividade. Eu acho que precisávamos todos fazer um treinamento da educação, de abrir a porta de elevador, da bom dia, boa tarde, com licença. E fiquei, e li hoje no jornal, que eu li o jornal, seis e meia da manhã, que um deputado aqui de São Paulo xingou esse santo homem, que é o padre Francisco, e mais os bistos, xingou de tal maneira que eu não sei o que vamos esperar para caçar esse homem. Então, a que ponto nós chegamos? Essa agressividade chegou a esse ponto, que ela começou antes, com pequenos desaforos, e a internet dá esse espaço, dá esse espaço, dá esse veículo, que posso dizer, anonimamente. Então, intuitivamente, nós escolhemos uma coisa boa, que é a delicadeza. E eu queria pedir a quem está vendo essa minha fala que veja, porque é de graça, no Sesc e no YouTube, as sete leituras. E a última foi medida protetiva, que é uma crítica que eu faço, o texto meu, sobre a falta de iniciativa de um governo, não importa se é esse, todos, para erradicar o assassinato das mulheres, dos homossexuais, de trans, ou seja, a matança que existe, que eu vejo todo dia pela televisão. Então, eu espero que a gente está encerrando com satisfação. Por quê? Estamos satisfeitos com o que está ocorrendo no país? Não. Estamos satisfeitos com a nossa capacidade de resistir e de lutar. Nós não vamos esmurecer. Ninguém espera isso de nós, dos artistas, não. Ninguém espera isso de nós, dos artistas, não. Ninguém espera isso de nós, dos artistas, não. Tem qualquer coisa que, escandida na língua, intriga, a palavra sintonia, tem qualquer coisa que atrai, despudorada, a palavra fina, a palavra aperto. Com a sua cola entre os lábios, o assobio o interdita, silencia. A palavra a vez. Em espessura e antipatia, a sombra da pronúncia habita. A palavra inveja. Tem qualquer asco que lembra merda entre dentes dita. A palavra incontornada. Tem ritmo que dá preguiça, obriga, oprime, subordina. A palavra orgulho. Em estado sólido, tem gume pontiagudo que um sopro só derruba. A palavra amor. Tem uma coisa que nela não cabe e vaga, sem paz, sem peso, sem pouso no ar. Rosa, casa, concha e tudo que se abre e fecha. Lua, nuvem, ave e tudo que flutua e passa. Mar, lágrima, riso e tudo que deságua e limpa. Gato. Livro, espírito e tudo que aquece e voa. Sonho. Cama. Corpo e tudo que distrai. Cama. Música. Cama. A paz se abre e continua amando. Música. Cama. Cama-se. Cama. Toma o teu ódio. Ele é todo teu, serve-te dele. Sorte o que foi cultivado com o cuidado que só os doentes sabem ter. Toma o teu ódio, ele é todo teu. Ele é teu talento, teu alento, teu melhor. Teu ódio é teu remédio. Teu ódio é teu remédio. Com você eu não quero nada. Nem passeio até a esquina, nem cerveja, nem café, nem troca de oi como vai. Até mesmo a sobremesa com você eu não quero nada. Com você eu declino até da comida japonesa. Pra você eu não tenho nada. Pra você eu não tenho nada. Minha história não é sua. Não é sua minha dor, muito menos minha glória. Não são seus meus poemas, meu suor, minhas pontas. Meus problemas nunca foram, nem serão da sua culpa. Tem gente que é gente, no gosto, no gesto, gentil e aberto. Tem gente que é rato, e gosta do esgoto, do mel do dejeto. Tem gente que é gente, se joga no fundo do mar do afeto. Tem gente que é rato, e nada no raso do seu desencanto. Passo a palavra. Peço. Me refugio na Palavra, me alivio, me liberto na Palavra, me desperto, falo pela Palavra, espero, apelo para a Palavra, paro. Escrever é fácil, é verdade. Que há sempre o que dizer? Mentira. Que há muitos poetas? Verdade. Que há sempre poesia? Mentira. Que risa grata? Verdade. Que a lágrima é fria? Mentira. Que temos febre? Verdade. Que temos tempo? Mentira. Que eu te quero muito. Verdade. Que eu te espero sempre. Mentira. Eu sou transparente. Verdade. Eu digo a verdade? Mentira. Mentira. Tchau. 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 Quando vou às nuvens e caio no asfalto, quando me sinto blue, quando me submeto, quando me abre, extraio, quando me abre, sinto, quando sinto angústia, quando odalisca, quando me sinto, quando prostir, quando só observo, quando solidarizo, quando me sinto solo, quando me sinto à margem, quando sinto falta de colo, quando devo, quando posso, quando quero, quando morro, escrevo. Eu não sei quem sou, eu não sei quem sou, eu não sei quem fui a few months ago, sei o que quero, não sei se quer, se quero, justamente, I just don't care. Onde vou? I don't know, só sei que vou. If I fall, if I fly, I go deep, I go high. Gente fraca Gente fina Gente forte Gente feia Gente festa Gente foda Gente fofa Gente fúria Fácil, fé, ferro, fibra Gente flor Só não vale Gente fria Gente fria As fotos dos porta-retratos são janelas pra fora Pra paisagens de águas, mares e cascatas Cidades de verdade Encontradas além dos mapas, ares e profundidades Mas as fotos dos porta-retratos são janelas pra dentro Pra o aquém de rostos, sorrisos de festa e maternidade Abraços de antiga, sobretudo amizades, de bolo partido no meio, de gente unida Tantas fotos e todas caberão numa moldura tosca, num tom marrom-barroco de demolição Mas as janelas não A meu doce amigo A quem escrevi os versos mais impublicáveis A quem me entreguei com a mais funda e dura entrega Com quem sonhei em momentos que não pertencem a este mundo Nem àquele outro De quem imaginei a boca, a pele, a voz, a me tocar em pele Em quem desejei depositar com brutal suavidade os beijos mais indecentes Câns Aqui, neste lugar De vós me despeço Saio de costas com mil reverências A vossa arte A vossa beleza A vossa ascendência Sobretudo Sobretudo sobre mim Exate A vossa ideia Luis O A O O A A A A A A Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal